Aqui é a parte inferior das escadas, aqui as escadas são um pouco maiores, aqui é mais tranquilo, mas lá em cima passou um grupo de umas 10 pessoas atrás de mim, é um sufoco, ó, aqui é bem mais tranquilo, aqui cabe o pé inteiro e é um final de que já tá acabando a escadaria também, deve ter mais uns 40, 50 degraus só, aqui eu devo estar mais ou menos na metade da torre, ó, os barulhos da câmera batendo no vidro, estão tocando o órgão lá embaixo, por que eu não posso filmar, mas enfim, se quiser filmar tem que pagar e eu não vou pagar.